Música Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Neste segundo domingo da quaresma, Nós somos recordados pela Palavra de Deus, Neste momento tão importante para o crescimento da fé dos apóstolos, O momento em que Cristo se transfigura diante deles, Mostrando assim, já por antecipação, como seria o seu corpo transfigurado. Esta visão que Pedro, João e Tiago foi dado a ver, Foi algo muito acima de qualquer expectativa. Eles são escolhidos pelo próprio Senhor para estar com eles neste momento. E o Senhor não subiu a montanha para passear, O Senhor não subiu a montanha para dormir, O Senhor subiu a montanha para rezar. E eles vêm junto ao Senhor, Moisés e Elias, Há muitos séculos já mortos. No entanto, vivos diante de Deus. Moisés, aqui, para representar todo o Antigo Testamento e toda a lei de Deus. Elias, para representar todos os profetas, não apenas Elias. Por quê? Porque Jesus é a consumação da lei e dos profetas. E eles ouvem, ainda, quando são cobertos pela nuvem, A voz do Pai que diz, Este é meu filho, é o escolhido. Este é o bem amado. Recordem-se aqui, do eco, Lá, do dia do batismo do Senhor, Quando o Espírito Santo, em forma de pomba, Desce sobre o Senhor. No início de seu ministério, Diríamos, três anos antes, Pelo menos três anos antes, Aqueles que estavam junto ao Rio Jordão, Ouviram a voz do Pai, Este é meu filho bem amado, Este é o meu escolhido, Este é aquele no qual eu ponho a minha complacência. E a voz do Pai diz, Escutai-o. De novo, De novo, Agora, Nas vésperas da morte do Senhor, Na transfiguração no Monte Tabor, Se escuta a voz do Pai que diz o mesmo, Este é o meu escolhido, Este é o meu bem amado, Este é aquele no qual eu ponho a minha complacência, Este é o meu filho. Escutai-o. Aqui vem a palavra-chave da palavra de Deus, Neste domingo, Escutar o Senhor Jesus. E aí, cada um de nós pode fazer, Uma investigação sobre a sua própria vida, E se perguntar, Tenho escutado o Senhor Jesus? Escutar não basta ouvir, E deixar por isso mesmo. Escutar é mais do que ouvir. Escutar é, Por em prática. E o Senhor diz, Que quem ouve a igreja, Ouve a Ele. Quem escuta a igreja, Escuta Ele. E quem escuta Ele, Escuta o Pai, Que o enviou. E não é difícil, Nos dias de hoje, Encontrarmos muitos dos batizados, Que dizem, A igreja diz tal coisa, Mas eu faço diferente, Eu penso diferente. Ora, Quem não escuta a igreja, Não escuta Cristo. E quem não escuta Cristo, Não escuta aquele, Que o enviou. Portanto, É desobediente. Quantas vezes, Tenho isso, Na minha curta experiência, De sacerdote, Como sacerdote, Digo a um irmão, Faça deste modo. Porque é deste modo, Que a igreja manda fazer. E a pessoa diz, Não, Eu faço do meu jeito. E então, Além de, Falar e pregar, Nós temos que dar, Exemplo de vida. O que foi, Que ouvimos, De São Paulo, Na segunda leitura. Meus irmãos, Sejam meus imitadores. E observai, Aqueles que vivem, De acordo, Com o exemplo, Que nós damos. São Paulo, Aqui, Não está se gavando, Não está se jactando, Como o homem perfeito. Ele está dizendo, Que ele é exemplo, Não por causa dele. Ele é exemplo, Porque ele, Escuta, Ouve, Foi em prática, Aquilo que Jesus mandou. E mais, Ele diz, Observai, Como é que vivem, Os irmãos? E, Vivam de acordo, Com aqueles que vivem, Como Jesus quer. Por quê? Porque a grande maioria, Até mesmo, Dentro da igreja, Até mesmo, Entre os batizados, De São Paulo, Não só aqueles do mundo, Mas aqueles que foram batizados, E não deveriam ser mundanos, Vivem, Como inimigos, Da cruz, De Cristo. O que é ser inimigo, Da cruz de Cristo? É, Com sua desobediência, Anular, O sacrifício de Cristo, Na cruz. Então, Cristo, Se sacrificou, Por amor a nós, E eu digo, Muito bem, Mas eu não quero, Eu não quero obedecê-lo, Eu quero viver ao meu modo, O meu modo, Que é o certo, E este está, Destruindo, O sacrifício de Cristo, E o sacrifício de Cristo, Na sua vida, Não impregna, E portanto, Não muda, Eles são, Como diz São Paulo, Inimigos, Da cruz de Cristo, E o que diz São Paulo? O fim deles, É a perdição, Se não se converterem, O fim, Deles, É a perdição, Olhem que grave isso, Olhem que grave, Se nós nos colocamos, Como inimigos, Da cruz, Inimigos, De Cristo, E São Paulo, Ainda nos dá, As referências, De como são estes, Que são inimigos, Da cruz, O Deus, Deles, É o estômago, Aqui, Estômago, Não é só o órgão, Que todos nós temos, Para digerir as coisas, Significa, Uma vida, Mundana, São aqueles, Que põem, Todas as coisas, Na frente de Deus, Todas as coisas, Eu dizia, Semana passada, E repito, O grande, Triunfo, Do diabo, Nos últimos tempos, Com a pandemia, Os milhares, Que deixaram, De ir a igreja, As igrejas, Que foram fechadas, E ainda, Há aqueles, Que não tem tempo, Para ir na igreja, Ou, Tem medo, Do vírus, Na igreja, Mas estão bem, Cerelepes, Nas festas, Nos mercados, Nas compras, Batendo, Como se diz aqui, Na fronteira, Batendo cola, Na rua, Estes são os inimigos, Da cruz de Cristo, O Deus deles, É o estômago, Não deixaram, Durante a pandemia, Não deixaram, De ir a aniversários, Casamentos, Festas, Mercados, Compras, Mas na igreja, Não, São os inimigos, Da cruz de Cristo, Infelizmente, Também estão entre nós, E durante todo este tempo, Passaram, Vivendo, E cultuando, O seu Deus, Chamado, Estômago, O fim, Deles, É a perdição, Se não se converterem, A tempo, A glória, Deles, Está no que é, Vergonhoso, E só pensam, Nas coisas, Terrenas, Estão comendo, E já estão pensando, O que vão comer depois, Estão bebendo, E já estão pensando, No que vão beber depois, Estão usufruindo, De prazeres ilícitos, E já estão pensando, No que vão fazer depois, E estão pensando, Sempre em acumular, Em guardar, Em ter, O Deus deles, É o estômago, Que Deus, Não permita, Que nós nos comportemos, Como inimigos, Da cruz, De Cristo, De São Paulo, Nós, No entanto, Nós, Que fomos batizados, Somos cidadãos do céu, Nós não somos mais cidadãos, De Bagé, Ou de qualquer outra cidade, Nós não somos cidadãos, Do Rio Grande do Sul, Nós não somos cidadãos, Do Brasil, Nós somos cidadãos, Do céu, A nossa pátria, Definitiva, É lá, Nós, A ganhamos, Pelo batismo, E portanto, Temos que nos comportar, E viver, Como habitantes, Do céu, A quaresma, Justamente, É este período, Que estamos vivendo, Em que devemos intensificar, A nossa oração, E intensificar, A nossa caridade, E intensificar, Também, A prática, Do jejum, Da abstinência, Da penitência, Para nos prepararmos melhor, Para celebrarmos a Páscoa do Senhor, Mas também, Para nos prepararmos, Para, Se o Senhor nos colher, Estejamos prontos, Para o céu, Que nós, Que nós, Chegarmos, Para chegarmos ao céu, Porque nós, Somos cidadãos do céu, Repito, Esta quaresma, Que devemos sempre, Celebrar, Como se fosse, A nossa última quaresma, É o momento, De intensificarmos, A oração, A caridade, E a penitência, Darmos, O rumo, Na nossa vida, Não é o rumo, Que eu quero dar, É o rumo, Que o Senhor, Quer que eu viva, Quem ouve, A voz, Ouve, A mim, E quem ouve, A mim, Ouve o Pai, Que me enviou, Diz Jesus, Quem ouve, A igreja, Ouve, A Cristo, E quem ouve, A Cristo, Ouve, Ao Pai, Que frase, Tão forte, Tão dura, Pensarmos, Nesta realidade, E então, Quem sabe, Nesta semana, Nós meditemos, Profundamente, Sobre esta realidade, Da obediência, E da desobediência, Da nossa vida, Que transita, Muitas vezes, Na queda, Da desobediência, Preparemos bem, A nossa confissão, Nesta quaresma, Preparemos bem, Examinemos bem, A nossa vida, Para bem, Nos prepararmos, Para a vinda do Senhor, Para bem, Nos prepararmos, Para habitarmos o céu, Coloquemos, Portanto, Coloquemos-nos, Portanto, Nesta atitude, Nós devemos, Nos aproximar, Do Senhor, Com, Temor, E tremor, Mas também, Com confiança, Na sua misericórdia, Quando, Ouvimos, Na primeira leitura, Abrão, É tomado, De espanto, É tomado, De misterioso, Terror, Cor, Porque, Porque, O sol, Se escureceu, As vítimas, Que Deus, Havia pedido, Para ele, Estavam, Sobre o altar, Que ele tinha feito, Então, Este, Braseiro, Fumegante, Essa labareda, De fogo, Como uma tocha, De fogo, Passa, E consome, Os animais, E Abraão, É tomado, De espanto, Pedro, Também, Quando vê, A glória, Do Senhor, Quando vê, Essa luz, Mais brilhante, Que qualquer coisa, Brilhante, No mundo, É tomado, De espanto, E terror, E desata, A falar, Bobagens, Senhor, Vamos fazer, Três tendas, Uma para Ti, Uma para Moisés, E Elias, É bom, A gente ficar por aqui, É o temor, E o tremor, Que devemos ter, Diante de Deus, Mas também, É, A grande, Atitude, Que devemos ter, De confiança, E misericórdia, No Senhor, Nós não nos aproximamos, Do Senhor, De qualquer modo, Recordemos, Que aqueles, Anjos, Que foram escolhidos, Para estar mais próximos, Do Senhor, São chamados, Serafins, Serafim, O seu nome, Significa, Aqueles, Que são, Abrazados, No fogo, Diante do Senhor, Diante do seu trono, É fogo, E esplendor, E nós teremos, Que comparecer, Diante deste Senhor, Fogo, E esplendor, Que purificam, Mais do que o fogo, Purifica, O ouro e a prata, Pergunta, Que devemos nos fazer, Nesta quaresma, Para prepararmos, Bem, Uma confissão, E prepararmos, A nossa vida, É, Se agora, Eu tiver, Que comparecer, Diante do Senhor, Fogo, E esplendor, Que abraza, Com seu calor, E seu fogo, Até mesmo, Os anjos, Que estão próximos dele, Para purificar, Para não haver, Pecado, E mal, Diante dele, Se agora, O Senhor, Me colhesse, Eu estaria pronto, Para assumir, A minha cidadania, No céu, É a pergunta, Que devemos nos fazer, Que o Senhor, Nos auxilie, E que nos dê, As graças necessárias, Para nos prepararmos, Bem, Nesta quaresma, Para vivermos, Vivermos, Esta quaresma, Intensamente, Prepararmos, Bem, Nossa confissão, Prepararmos, Bem, A nossa vida, Para ajustá-la, De tal modo, Que na nossa vida, Os outros irmãos, Possam ver, Este, Faz a vontade do Senhor, Este, É exemplo, Que o Senhor, Assim nos ajude, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Graças a Deus, Senhor, Amém.